Parentes, amigos e religiosos lotaram a Igreja Nossa Senhora das Dores na missa de sétimo dia do Padre Lauro de Deus. Nas mensagens lidas ao final da celebração, Padre Lauro foi lembrado por sua alegria e seu trabalho na igreja. Então, o Padre Lauro era uma pessoa muito dinâmica, muito alegre, tinha uma vida inteira pela frente. O Padre Lauro era uma pessoa muito amiga da família. O que mais me impressiona é que ele, como Padre, sempre teve seu jeito animado, alegre. Gostaria de dizer para a comunidade que nós esperamos em acontecimentos como esses, de um lado conhecer mais a natureza humana, estamos sujeitos a essas coisas, mas por outro lado de nós nos alimentarmos da Palavra de Deus, tendo esperança de que esses acontecimentos, eles tiram a vida, mas também nos ensinam a viver. Então, nós que continuamos nesta caminhada aqui, nós queremos ter aquela disposição de valorizar a vida e de confiar na graça de Deus. Nós temos rezado pelo Padre Lauro desde o primeiro momento que soubemos desse acontecimento, respeitando a sua liberdade, dando a ele o direito da sua vida, mas ao mesmo tempo reconhecendo que nosso Senhor é o pastor que nos conduz. frases que fizeram referência aos últimos momentos de Padre Lauro emocionaram a todos. Não estamos aqui para julgá-lo e nem para entender os motivos de sua morte. E ainda uma citação bíblica, não julgueis para não seres julgado. Mãe de Deus e minha Nossa Senhora, os Teus filhos confiam em Ti. Mãe de Deus e minha Nossa Senhora, abra sempre por mim.